Apoio Cultural Chegou reserva da família Santa Clara A diferença é clara Universidade Sem Fronteiras Maturidade em Movimento Viver Mais está no ar E olha só quem eu tenho a alegria de receber hoje aqui no Viver Mais A Defensora Pública Mônica Barroso Vamos brindar a vida Ela não quer que eu chame ela de doutora Isso vai ser uma conversa de amiga Mônica Não é isso Mônica Me diga aí, como é que está a vida? Você está em Brasília agora, né? Já há três anos Quase três anos, né? Faz três anos agora, no final do ano eu estou em missão A Defensoria Pública do Estado de Ceará É abrir um escritório de representação Lá em Brasília para acompanhar os nossos processos nos tribunais superiores No STJ e no STF E aí eu fui, mas por antiguidade Por antiguidade? É, né? Por merecimento, né? Por antiguidade Olha só Bom, falando de antiguidade Aqui no Viver Mais, Mônica A gente sempre fala das dores e as delícias da passagem do tempo Para você, tem mais dores ou delícias? Não, para mim a vida tem mais delícias Porque, mas também isso é uma questão de opção Eu fiz a opção de, já que eu vou ficar aqui mesmo Vamos ficar tentando ser felizes o mais que puder Mas eu fui ao longo da vida Fui fazendo escolhas de ter um certo cuidado com o próximo também Porque não adianta eu ser feliz sozinha E aí a minha própria função institucional Eu sou defensora pública Eu advogo para as pessoas que não podem pagar advogados E aí eu cuido da maioria dos cearenses E daquela maioria que é excluída E daquela maioria que tem mais dores Então a gente precisa estar muito inteira para cuidar dessas pessoas Porque não adianta eu receber uma pessoa Que nunca teve acesso a nenhuma política pública Que nunca teve acesso a nada E chegar também toda infeliz e cheia de problemas para atender Ele tem que estar de coração aberto, de abraçar De fazer uma colhida carinhosa para essas pessoas Da época que você despertou para essa questão da mulher E hoje, mudou muita coisa? Mudou Mudou em que sentido? Para melhor ou para não muito bom? Na realidade a situação social de quando eu comecei E eu comecei como estudante Ainda no ginásio Naquela época o nome era ginásio E aí a gente começou a nossa escola O colégio onde eu estudava Que era o Colégio Agapito dos Santos Lá no centro, na Tristão Gonçalves Era um colégio que fazia Que tinha um ativismo social e político muito grande A gente estudava A gente lia livros A gente discutia Tinha debates E ali a gente começou a entender Que havia alguma coisa errada no Brasil E desde então partimos para a luta Ainda como estudante E teve um momento na história do Brasil Que os estudantes foram para a rua Que os estudantes pediram mudanças E eu comecei ali Eu estava aprendendo a brigar pelo que é nosso Coisa que os brasileiros ainda estão começando Muito recentemente a fazer E depois de algum tempo Já formada Não, já na faculdade Eu fui vendo que as mulheres Dentre esse grupo de excluídos As mulheres eram as mais excluídas Apesar de eu ter sido uma pessoa privilegiada Que nasci Primeiro nasci branca Que já é um privilégio Depois nasci em uma casa Que tinha comida e roupa lavada E comia três vezes por dia É outro privilégio E depois consegui emprego E consegui ganhar dinheiro E pagar minhas contas Quer dizer, eu faço parte de uma elite brasileira Mas mesmo assim Não dá para não ver a vizinha Até porque nós estamos muito próximos Quer dizer, e aí Quando eu falo vizinha Eu não falo apenas das que são excluídas Pelo aspecto financeiro Mas sim pelo aspecto social E aí eu fui notando que as mulheres Não tinham acesso a muitas coisas Não tinham acesso a cidadania Não tinham acesso a respeito Hoje tem mais? Hoje a gente se vê? Eu acho que da época da gente para cá Melhorou muito Melhorou muito, né? Mas hoje está Uma amiga minha trazendo Está difícil a gente ser mulher Porque não pode receber um elogio Que é assédio Mulheres que mesmo hoje Em pleno século XXI Decidem ter um filho sozinha Morar sozinha Ter vários parceiros As próprias mulheres recriminam, Mônica Olha, quando eu digo que uma sociedade É machista Eu falo machista Que é um termo que diz Que a cultura do homem A cultura machista era superior Quando eu falo A sociedade é machista A sociedade atribuía Tudo que é do homem é superior E quando eu digo que uma sociedade é machista Eu estou dizendo que o homem é machista A mulher é machista O velho é machista A velha é machista O jovem O menino é menina O menino usa azul O menino usa rosa Quer dizer, esses padrões Que congelaram a sociedade De assim, você é homem Tem que usar azul Isso é coisa do machismo Porque o homem pode usar azul Verde, amarelo, rosa Não tem problema Não deixa de ser homem por causa disso Mas veja Quando a gente nasce A gente já nasce com o script pronto Nós temos que ser magras Belas Jovens Úteis Agradáveis Não reclamar muito da vida Isso é principalmente subordinado De preferência Não trabalhar para não ter dinheiro Para depender de alguém E quando você depende de alguém Você é obrigada a obedecer alguém Quer ser um atendedor E foi assim que a gente foi criada Aqui no Brasil As mulheres não trabalhavam Até 1875 As mulheres não podiam fazer curso superior Nossa Votaram em 19... A partir de 1933 32 32 Mas votaram assim Porque aquelas que foram votar Que podiam votar em 32 Dois só votavam se o marido autorizasse E tinha que ter uma renda mensal A mulher não trabalhava E marido não dava autorização Mas hoje a gente trabalha Faz tudo E a discriminação continua Muito menor Muito menor Estamos aqui agora Nesse exato momento Duas mulheres Trabalhando Sozinhas Sem os maridos Sem os pais Aqui atrás Isso que a gente está fazendo Que parece ser trivial e bobo Foi muita luta Para conseguir isso daqui Você é uma mulher que vive só E faz o que quer Eu sou uma mulher que vive só E faço o que quero Foi muita luta Para a gente chegar aqui Muitas deram a vida Para a gente chegar até aqui É que a gente já consegue fazer isso Acha que é pouco Mas isso é muito Então veja Mudou muita coisa Mudou Tem muito que mudar ainda Ainda somos nós Que também Condenamos as mulheres Quando elas resolvem Ser independentes De onde do seu nariz Porque a gente está seguindo O cardápio antigo A gente não fez Uma mudança ainda De cardápio E principalmente Quando você passa De certa idade Pronto É exatamente isso Que eu quero falar com você Porque eu acredito Que seja a fase Mais dolorosa Principalmente para nós mulheres Quando não se tem Um nível de evolução Como o seu Que não está nem aí Você está vendo Aí a Mônica Não pinta mais o cabelo Ela disse que é desprovida De algumas vaidades Fiquei 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 Assim Eu não acho Que seja a parte Mais desagradável Assim Você vai se tornando O que você é Você vai sendo vista Pelo que você é Eu deixei de ser Aquela menina corvilinha Magrinha Lourinha Interessante Sorridente E estou sendo uma mulher Hoje eu sou uma mulher madura Eu hoje sou aquilo Que as mulheres não gostam De ser chamadas Hoje eu sou uma velha Hoje eu vou fazer 70 anos Daqui a pouco Daqui a 5 anos Você fez agora em agosto 65 A lei já disse Que eu sou idosa Há 5 anos E eu acho fantástico Você se sente idosa? Me sinto Claro que eu me sinto A experiência que eu tenho na vida Quando eu olho para uma coisa Que eu começo a adivinhar Qual é o seu desfecho Isso é maturidade Isso foi a vida que ele me deu Isso é um patrimônio que eu tenho Eu não tenho que ser jovem A vida inteira Entendeu? Porque primeiro Isso é impossível Ninguém é jovem A vida inteira Eu não vou me matar De fazer plásticas De fazer ginástica o dia inteiro De querer parecer sensual Sem ser Porque eu acho que cada idade Tem a sua beleza Então assim Hoje eu posso me dar o luxo De vestir Eu sempre fiz Sempre vesti as roupas Que eu quis Mas hoje mais ainda Vista a roupa que eu quero Sabe? Eu converso com quem eu quero Eu não tenho mais Eu não consigo sofrer mais A pressão social Nunca fui muito de Mas depois de certa idade Principalmente Então eu tenho aqueles Dois atributos Que as mulheres odeiam Que modial Eu sou velha e gorda Velha e gorda E feliz E continuo na luta Do mesmo jeito E estou brigando Do mesmo jeito Estou trabalhando Do mesmo jeito Não estou aposentada Bom, mas a gente Para chegar a esse nível Eu acho que depois de ouvir Isso causa um impacto E as pessoas Principalmente as mulheres Devem dizer Como chegar a isso Você não tem receita Claro Mas vai dar algumas Mais algumas orientações E a gente vai seguir falando Sobre isso Porque eu tenho que ir Para o intervalo agora Voltamos Voltamos Viver mais Volta já já Conversando aqui Com a defensora pública Mônica Barroso Apoio cultural Universidade sem fronteiras Maturidade em movimento 3224-0909 Mônica Barroso Mônica Barroso Mônica Barroso